Bom, meus amigos, aqui nós estamos dando continuação do vídeo da hidráulica aí E agora eu vou montar as peças Legal, eu parei aqui, ó Como a gente mostrou aterrando aqui, ó Tá parado aqui, eu vou dar continuação pro fundo aqui Legal? Então é assim Eu trabalho com... Com anel de vedação, tá vendo? Ó O anel é bom você trabalhar com ele aí limpinho Assim que não esteja lama no lugar, areia Que atrapalha na hora de você tá colocando ele aí E eu vou falar aqui sobre a quina do cano aqui, tá vendo? Eu dei uma cestavada nele com a maquita, tá vendo? Ó, cortei retinho Eu tô com a última peça lá que eu não cortei ainda Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz isso daqui Legal? Se não fazer isso daqui, ó É que vocês empurram o cano lá O anel vai junto Certo? Então vamos pôr esse daqui E assim, se vocês não usar pasta, vocês não usa cola, certo? Porque aí a cola, ela vai agir na borracha lá A borracha vai ressecar e com o tempo vai começar a vazar, certo? Então, o anel jamais vocês colocam cola, certo? Então lá vai Você percebeu que ele deu uma puxada Então, você percebe que bateu aqui, ó Se vocês colocou ele aqui E viu que ele não deu essa batida O que que aconteceu? O anel empurrou Aí você estira e coloca de novo Então aqui tá pronto Aí pra confirmar Pra confirmar que Pra confirmar que o anel lá Ele não saiu fora Aí eu olho aqui, ó Pena Aí eu olho lá no fundo E se tiver aparecendo o anel lá Dá pra vocês perceber, legal? Então vocês tomam bastante cuidado com isso Porque Se acontecer do anel ele empurrar lá Vai dar vazamento Legal? Então Você trabalhar com o anel é legal Mas só que você tem que ter cuidado Agora aqui eu vou pôr Uma junção Certo? Uma junção de 100 para 100 Tá vendo? Já tá com os anel Aí Eu vou montar aqui já A 45 graus Eu deixei as coisas bem preparadas Pro vídeo não ficar muito comprido Certo? Eu vou tá gravando essa parte aqui Que é essa linha do esgoto Aí depois eu vou tá mostrando aí Passo a passo lá dentro A montagem lá onde vai ser os ralos Seca-piso Legal? Esse vídeo de hidráulica aí Pelo menos vai dar pelo menos uns 3 vídeos Porque É bastante coisa Olha lá Tá vendo? Vocês vêem que o anel ficou perfeito Aí o legal de você trabalhar com o anel É que vocês podem virar Onde vocês quiserem Certo? É muito mais prático Você viu que rapidinho eu coloquei Agora esse vai aqui Pegar o anel Com cuidado Igual eu falei Pra sempre tá limpinho Vou encaixar ele certinho aqui Que já vem uma Um encaixe aqui de fábrica já É a mesma coisa A pasta lubrificante Vou repetir de novo Quando você trabalha com o anel É só a pasta Você não coloca cola Com exceção de algumas peças Da luva Que ela vem um lado Que Aqui é pra colar Aqui o anel deu uma empurrada Aí você tira Coloca de novo Olha lá Dá pra ver bem que tá certinho O anel não tá atrapalhando Aqui O porquê da junção Se você coloca um T O que que vai acontecer? O fluxo da água pra cá Aí você põe um T assim Quando essa água vim aqui Ela vai bater E vai travar o fluxo Dessa água Você põe na junção Trabalha assim Uma água Empurrando a outra Legal? Então aqui Essa água tá correndo aqui E essa tá empurrando Então uma não vai Travar o fluxo da outra Legal? Vantagem também Que se der algum problema De entupir aí Pra poder tá trabalhando Aí a mangueira Que usa pra desentupir E aí ela vai Não vai tá batendo na quina Porque o T é assim Vai bater seco aqui Legal? Então trabalha com uma junção Uma 45 graus Então por isso da junção Então vamos dar continuação Aqui pra frente Então aqui É um Um banheiro Depois eu vou fazer lá dentro Certo? Lá pro fundo lá Que ainda tem mais um banheiro Lá no fundo E mais A ligação Do banheiro lá de cima Vocês perceberam que Eu desci ele em nível Se você tiver um ajudante Ele ergue a ponta Lá como Meu filho tá ajudando Aqui Mas só que ele tá gravando Então o que que eu fiz Ó Se você esquentar O anel Aqui levantado E aquela ponta caída Com certeza Vocês não vai conseguir Vocês viram que Eu coloquei no lugar E abaixei Certo? Então vamos lá Vamos pra lá Legal? Então essa hidráulica aqui Eu vou tá gravando Vários vídeos aí Passo a passo Pra vocês aí Mais uma junção De 100 pra 100 Mais uma 45 graus De 100 Certo? Então vamos Vamos fazer que nem lá Colocar 45 primeiro Legal? Aqui nessa parede Nós tem uma plumada Do banheiro Que vem de cima Então nós já tá Fazendo aqui Pra deixar preparado Já Ó como é fácil Trabalhar com o anel Tá vendo? Ó Colocou aqui Deu Deu uma volta Confirmou Se lá dentro Ele não Empurrou Tá certo A mesma coisa Pegar o anel lá Pra gente colocar Não sei se tá Dando pra vocês Perceberem aí Eu já gravei Essa parte aí Mas ela tá Com areia no fundo Legal? Já falei Sobre isso daí Isso é muito importante Vocês Colocar areia aí Com Um tijolinho aí Que a gente fala De travesseiro Legal? Ó Tem um pouquinho De areia Tira Não deixa nada Então essa hidráulica Que eu vou Gravar a parte aérea Lá passo a passo Certo? E é assim Às vezes Se eu esquecer Alguma coisa Aí vocês comentam Aí no meu canal Aí eu vou tá Gravando aí Pra vocês Certo? Ó lá Tá solto Sinal que o anel Tá perfeito Agora aqui O que que a gente tem aqui Uma caixa de inspeção Certo? Aqui a gente tem Uma caixa de inspeção Legal? E eu vou falar Agora Mais uma vez aí Sobre Os pontos Os pontos críticos Um deles É esse daqui Se você Fazer uma caixa de inspeção De alvenaria Por mais que você capriche As coisas Hoje em dia Tá muito moderna Tem coisa que já é Um pouquinho Ultrapassado Certo? Se você não tiver Condição É outra coisa Mas se não Você compra Uma caixa de inspeção Certo? Tem dessa daqui Dessa marca Certo? E tem Esse aqui é da Forte Praça Mas tem a da Tigre Eu sempre trabalhei Com a da Tigre Mas o proprietário Comprou essa Aí O que que eu fiz aqui? Vocês estão vendo Aqui como que ela é Então eu vou usar Vai ser assim Ela tem uma seta Vocês perceberem Vocês jamais colocam Essa seta Assim Assim Certo? Então é na posição Do fluxo da água O porquê? Aqui é rente Com o fundo Essa parte aqui Ela tem um degrau Se você expor assim Vai ficar água Empossada aqui E vai ficar água Parada no cano Então trabalha Na posição do fluxo Da água E outra coisa também Vocês viram Que eu coloquei A caixa de inspeção Vou dar uma puxadinha Aqui Tá? Tá fora da linha Como vai filmar Fica legalzinho Olha lá Pra vocês ver A linha A linha A linha do fluxo Da água Certo? Olha Eu tô com Um banheiro Dois banheiros São três banheiros Aqui Você não tem necessidade De você pegar aqui E pôr três caixas De inspeção Você chegou aqui No último ponto Vocês colocam Essa caixa de inspeção É pra manutenção Se eventualmente Um dia entupir O encanamento Aí vai entrar aqui O mecanismo Que desentope Aqui E vai ter aqui Uma linha Pra ele poder Tá desentupindo Até a caixa de inspeção Que tá lá na rua Aqueles pontos Que viram ali O que que acontece Se acontecer Entupir lá Aí tira o vaso E desentope Pelo vaso Mas aqui Eu tenho a linha De inspeção Então não precisa Pôr cada lugar Uma caixa de inspeção Certo? Então é assim Eu trago Como eu falei Eu trabalho com a caixa De inspeção Sempre da Tigre Mas aí o proprietário Comprou essa Certamente porque É um pouco mais em conta Mas aí Eu tive um outro cuidado Aqui ó É assim Eu me preocupo muito Não é porque Eu tô gravando Esses vídeos Que vai Ah ele tá inventando Eu não tô inventando nada Eu me preocupo muito Com infiltração Que é o que eu falei É o que mais dá problema Na construção civil E é uma coisa Que não tem mais jeito A maioria das vezes De se arrumar Depois que a sua casa Baixou Vai dar muito trabalho Pra você parar As trincas Que vai dar nela Legal? O que que eu fiz aqui Além de eu ter Eu vou tirar a borracha Aqui pra vocês entenderem Ela sai pra cá Certo? Tá vendo? Aqui são Ela vem Quatro pontos abertos E eu vou usar só dois Então Ela vem com essa tampa Tá? Você tampa Agora me fala Eu não confiei Então por eu não confiar Nisso daqui O que que eu fiz? Aqui o anel tá legal Ele tem um encaixe Tá vendo? Olha lá Ele tem um encaixe Ele encaixou aqui Aqui tá perfeito Certo? Aí o que que eu usei aqui O PU Tá certo? Eu vou pegar Ele tá aqui do lado Eu vou pegar A bisnaguinha de PU Pra vocês verem Isso daqui é garantia Que não vai ter problema De infiltração Certo? Vocês Que tão assistindo Esse vídeo aí E um pouquinho De paciência Porque Pra mostrar as coisas Passo a passo Assim tem coisa Que demora um pouquinho Mas eu não tô querendo Só mostrar o meu serviço Eu tô querendo ensinar Vocês Então pra ensinar Tem coisa que demora aí Vocês vai na escola Aí tem aula aí Que demora uma hora Uma hora e pouco aí Pra vocês aprender Durante um ano aí A mesma matéria Certo? Então Aqui vai demorar Um pouquinho Pra vocês Pegar aqui O macete Aí os truques Legal? Da parte hidráulica Que é muita coisa Legal? Então o que que eu faço aqui? Então se vocês Aonde vocês Foram fazer o seu serviço Aí se for Dessa caixa de inspeção Façam isso Por garantia Legal? Então eu vou usar Esse e esse E vou tampar esse Certo? Olha lá O que que vai acontecer Eu falo pra vocês Que não vai vazar Legal? Então é assim Tá vendo? Ele tem até um vago Aqui Certeza que se eu Não colocasse esse anel Aí tinha uma grande Chance de vazar Se eu não colocasse O PU Certo? Então Tá resolvido aqui Aí Agora eu vou pôr ela lá Na posição Assim Agora eu vou cortar Esse cano aqui Que vai aqui E eu vou falar O truque aí Que é assim É uma coisa Que muita gente Não sabe Muitos não trabalham Com o anel Por causa Disso Aqui É o que veio Da fábrica Percebam Que ele vem aqui Rebaixado Aqui Como se fosse Um corte Chanfrado É o que vem Da fábrica Aqui a máquina Chanfra O porquê disso É pra não empurrar O anel Se vocês cortarem Reto Aqui Quando vocês Colocar ele lá Ele empurra o anel Então se você Como aqui Eu vou cortar um pedaço Tá vendo Eu já marquei aqui Vou mostrar pra vocês O que eu faço Pra não empurrar o anel Segredo também O corte Ele ficar no esquadro Repara pra vocês Verem Porque se ficar Fora de esquadro Ele vai entrar menos Lá na luva Agora O truque Eu vou fazer O que A fábrica faz Que é Sextavar A quina do cano Ó Ficou tudo Sextavado Sextavado O que vai acontecer Aqui Se ele ficar reto Assim Como corta O que que acontece Ele empurra o anel E vocês nunca Vai conseguir Aí aquele negócio Ah não vou usar o anel Porque quando eu coloco Lá Empurra Dá trabalho Então façam isso Que acabou Vocês vão usar o anel Sossegado Tanto nesse Quanto no cano De 75 No cano De 50 Essa é a técnica Legal Então vamos colocar ele aqui Esse foi o lado Que eu passei a máquina Eu vou mostrar pra vocês Eu quis mostrar Tá vendo Eu passei esse lado aqui Acabei de passar a máquina Lá Esse é o que vem da fábrica Então vou usar esse lá No anel Pra vocês verem como que funciona Aqui não é só Pra ela tá inventando Pra poder tá gravando Mostrando no vídeo Que faz diferente Não Isso aqui é uma coisa funcional Eu sempre fiz assim E graças a Deus Sempre deu certo Passa a pasta Dos dois lados Legal Você viu Você viu que ele Empurrei Não puse nem muita força Ele já bateu lá Então quanto mais Você deixar sextavadinho Vai ficar um sextavado 45 graus Mais fácil vai ser Pra colocar aqui Tá soltinho Tá girando É porque o anel Tá perfeito Agora vamos aqui Na caixa de inspeção Conferir Ficou na medida Ficou Aqui como é borracha Também Com certeza Você tem que colocar A pasta Legal Você pode ver Que eu tô evitando Que a areia Grude na pasta Tem que ser sempre limpo É o segredo De vocês Trabalharem com o anel Certo Tá aí Tá dando um pouquinho De trabalho Aí Deu trabalho Mas foi É sinal Que tá justinho Que não vai ter Infiltração Tá vendo Ele tá trabalhando Bem justo No cano Legal Olha lá Eu deixo ali O mínimo De ponta possível Quase que rente Aqui também Depois se vocês Quiserem Tirar a pasta Aqui com o pano Úmido E aí depois Passar o PU Aqui também É garantido Eu vou fazer Isso depois Também Eu vou ter Que dar uma Você não pode Passar o PU Em cima da pasta Porque a pasta Ela não vai Deixar o PU Grudar Então pega um pano Úmido Limpa tudo aqui E passa aqui Um PU Aqui 100% Garantido Tá aqui Assim Então aqui Tá pronto O que que eu vou Fazer aqui É mais uma garantia Depois que eu tiver Com todas as conexão Aqui pronta Que eu colocar aqui O prolongador Eu vou jogar Uma massa forte Em volta Aqui ó Pra poder reforçar Mais a caixa O peso da terra Não empurrar ela Legal É mais uma garantia Pontos críticos Você tem que Deixar ele Mais perfeito Possível E zerar As oportunidades Aí da água Tá dando infiltração No seu quintal Legal Então é assim Vou fechar o vídeo Certo Terminei essa Essa fase Aqui Eu vou estar gravando Mais vídeo Sobre hidráulica Legal Eu já falei Que eu vou estar Postando um vídeo Montando Uma pedra de lavatório Feito com Porcelanato retificado E vários outros Vídeos sobre acabamento Vídeos de hidráulica Legal Tem mais um vídeo Que é um lançamento De telhado De metal Às vezes Alguns não conhecem Aqui na nossa região É bastante conhecido Mas como é um vídeo Que eu estou gravando Para o Youtube Vai estar passando Em vários lugares Então eu vou gravar Um vídeo sobre Telhado de metal Legal Então um abraço Para vocês Legal Vocês que estão acompanhando Meus vídeos Um abração E agradeço vocês De coração Vocês que vão ver Esse vídeo Se inscreva no meu canal Ajuda nós A estar crescendo Legal Isso vai ser um incentivo Para nós Continuar gravando Os vídeos Legal Eu estou procurando Fazer o meu melhor Alguns erros Vocês me perdoam Um abraço a todos Deus que abençoe Tchau 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 Tchau